Informação que vem agora da cidade de Baraúna, um foragido da justiça foi executado neste final de semana. A reportagem é de Alcivan Vilar. Na manhã deste domingo, um crime de homicídio foi registrado na cidade de Baraúna. A vítima foi um preso de justiça, Francisco Clayton. Ele estava foragido do sistema prisional, rompeu a tornozeleira eletrônica. Estava no semiaberto, monitorado pelo equipamento eletrônico e aí rompeu a tornozeleira e já estava considerado foragido da justiça. O crime possivelmente tenha acontecido durante a madrugada, mas aí a polícia só foi acionada por volta das oito e meia da manhã. Nós acompanhamos todo o trabalho da perícia criminal. Ao lado do corpo, a perícia encontrou uma arma de fabricação caseira e toda quebrada. Não se sabe se essa arma pertencia ou não à vítima desse homicídio. O delegado de plantão, o doutor Roberto Moura, esteve no local, conversou com familiares e teve algumas informações que serão úteis para a polícia civil daquela cidade investigar este caso. Após todo o trabalho da perícia, o corpo do preso de justiça foi recolhido e encaminhado ao ITEP em Mossoró para ser examinado.